Você não me atendeu. Mas quando eu te peço uma coisa que vai além, você fala assim, eu não posso fazer, Tiago. Eu não dependo de mim. Então depende de quem, ó? Porque não deixa o Alex e o Rony trabalhar com os carros. A gente vai resolver, aos poucos a gente vai acertando tudo isso, tá bom? Você tem diálogo com a gente. Quem é que não tem diálogo com vocês? Chicano. Quem? Se for lá mesmo a gente conversar com o Rony e com o Alex, você é bem atendido agora. É verdade mesmo. Agora, eu vim entrar nesse ponto posteriormente. Chicão, nós, como atletas, nós temos a obrigação de respeitá-lo como secretário. Gente, por favor aqui, vocês fazem a pergunta, então vamos lá. Chicão, nós temos a obrigação de respeitar o nosso estado do grupo. Pai e etc. Mas nós, na primeira reunião, sentimos que os atletas dirigentes estão, sim, magoados. Já se acha que é uma forma que você vem lidando no trato com os dirigentes. Eles colocaram isso numa reunião. Trouxemos você aqui hoje. E é interessante, assim, nessa, a média em curto prazo, tá aqui, eu vou chegar lá, mas adiantaram. É necessário ter mais diálogo, mais paciência, Chicão. Ouvir mais e ter mais respeito aos dirigentes de futebol. E realizar reuniões entre as quartas. O que eles estão solicitando de você é mais paciência e mais respeito. Na forma, às vezes, o seu jeito não está sendo compreendido e eles não estão satisfeitos com essa situação. Então, dá pra você abrir o campo, abrir o diálogo e ter uma linha de, é, que quem quer respeito tem que ser respeitado. E que, antes de exigir, né, é uma troca. Chicão, por gentileza, vamos finalizar isso também. É, a palavra é sua. Bom, primeiramente, como é que eu quase não converso com vocês? Que não, não se encontram, não. Quer falar o quê? O senhor não se incomoda. Só sabe reclamar. Nasceu no mundo pra reclamar. É o senhor André. É, eu vou estar com os seus colegas aí. O senhor não vai reclamar. A única coisa, eu vou falar uma coisa só. Aqui, eu, há mais ou menos uns 16 anos que eu participo de futebol aqui, conheço bem, como é que funciona aqui o futebol. E o senhor vota só da elite. Agradecer essa moça. O cara que tem uma boa decisão, não está junto com o senhor. Vocês têm que entender o valor aqui. Isso pode, pode, pode. André, é todo mundo. É importante aqui. Então, tem gente que faz política, ou não se esconde, ou não se esconde, ou não se esconde. É errado. Nós nunca queremos puxar saco do mundo, nem ninguém. Eu acho que o esporte foi feito pra gente praticar os mortos de saúde. Agora, como é que o esporte vai fazer política e estraga? É o que acontece. Tem muita gente que fala demais. Não respeita também, fala boa a gente. Fala sem saber o que está acontecendo. Aí depois... Mas ok. Eu não lembro de outra coisa, falaram. Mas eu acho que eu estou aqui pra ajudar. Azeite que morreu de lá não, azeite que morreu de lá não, azeite que morreu de lá também não. Entende? O time pede um jogo, ou é exploso, ou sei lá, ou até a seguinte, a quebra da parede, quer ganhar na marra, não vai por aí. Então, tem que ter respeito. Gente, tchau. Tchau. Todos conhecemos, nós somos do mesmo município. Todos os dirigentes aqui, nós estamos cansados de se encontrar no final de semana. Tchau, nós somos figuras públicas, vereadores, secretários, e nós somos os agentes políticos do município prefeito. Nós estamos aqui pra ouvir crítica sim, porque nós nos propusemos a representar o município. O vereador tem que ouvir crítica e tem que respeitar. Mas tem que ter respeito também na cobrança. E você como funcionário, Chicão, como uma autoridade, uma figura política, tem que ouvir, porque você é remunerado pra isso e nós também. Agora, gente, coloque a situação. E o que eles estão pedindo, Chicão? É diálogo, respeito e paciência. Nesse sentido, pra pactuar aqui, se te procurarem numa próxima reunião que vai ter aí com o prefeito, se é o seu jeito, se você... Nós estamos em uma força franca. Então, o que eles mais reivindicaram aqui é a falta de comunicação que está tendo entre a sua pessoa e eles. O que você pode... Esquece aqui, o A, o B, o C que faz política, ou aquele que só fala mal. Nós não estamos aqui pra identificar eles. Nós estamos aqui pra falar o que a gente pode melhorar. E, na verdade, nós somos figuras públicas. Nós vamos estar sempre criticados. Não tem jeito. A verdade é essa aqui. A verdade é essa. Deixa eu falar. Estava todo mundo esperando quando o Chicão assumiu a divisão de esporte lá. Pô, o Chicão vai ser da hora. O cara manja do futebol. Faz um monte de coisa. Eu tô falando isso que eu sei, que eu... Eu todo domingo, eu perco meu domingo lá no campo. E todo mundo sabe. Todo mundo esperava isso, Chicão, de você. Essa é a verdade. Ah, o Chicão vai pegar o esporte e vai ser legal. Só que o que aconteceu, velho? Isso não tá acontecendo. Parece que você acomodou, entendeu? E você não dá ouvido pros dirigentes. Pra todo mundo que tá aqui. Só que nós, nós, faz parte disso. Se nós não estiver lá, se você não tiver um diálogo com nós, transparência, meu amigo, não vai ter condição. Todo mundo vai criticar você mesmo, tá entendendo? Todo mundo vai falar. Vai criticar, entendeu? Acho que é o seguinte. Tem que mudar o jeito de você conduzir o negócio. Desse jeito aí, ninguém vai pra frente, mano. Entendeu? Boa noite, senhor governador. Primeiro jogo da Palmeira, lá no Barnabés, na segunda divisão. Você tava presente, o vereador Luiz tava presente, o secretário Chicão tava presente. Eu falei, Chicão, o senhor como secretário de esporte, o senhor não tem vergonha de mandar um jogo da segunda divisão com um buraco desse tamanho na tela que pode entrar qualquer um e causar qualquer briga que tem aí? Sabe o que ele virou e falou pra mim? Isso aí é a saída de emergência. Parabéns, Chicão. Então, o Governador, eu tava no dia, você ainda brincou comigo nesse sentido. O cara que é do esporte, o cara que é do esporte, o cara que é o secretário do esporte, ele tem que estar envolvido, ele tem que perder o domingo dele lá pra ver. Ó, o vestiário tá ruim, eu vou mandar arrumar isso aqui, ó, o juiz não vem, amanhã eu vou ligar lá pro cara e vou falar que tá ruim. Eu vou tentar arrumar o chuveiro um dia com alicate lá de zero, hein. E uma porta lá, moleque, lá no Parabéns, tem a porta do vestiário lá que tá fechado, já tem cinco rodadas, velho, que tá fechado. Aí eu tenho que atravessar com o meu time todinho lá no vestiário do outro, que nós vai jogar, atravessa todinho, porque a porta tá fechada, o cara que é dirigente, o cara que eu sou o cabeleireiro, eu tenho que manjar do cabelo. Se eu não saber, não fazer um curso, não procurar saber, ninguém vai no meu salão, todo mundo não vai criticar, tá fechadinho. Não tô reclamando do posto, nem te conheço, tá entendendo? Não tô reclamando da sua pessoa, de você, não tenho nada pra falar de você, sobre a seu respeito. Estamos aqui falando só, porque o seu cargo é um cargo muito alto, é um cargo para nós que interessa, tá entendendo? Por isso que nós queremos mais diálogo, mais atenção, você tem que estar ao lado, do mesmo jeito que eu tô lá, você tem que estar ao lado. Só um segundinho, enquanto o rapaz lá no fundo lá, que reclamou, agora o senhor sabe que já foi arrumado. Eu sei. Valeu a pena, embora você tava muito alterado aquele dia... Não, eu tô com a minha vida particular, eu tô com o maiorante velho! Eu tô com o brincadeira, eu só tentando, eu contando, eu tô com uma organização que eu fiz pro senhor, você me encher o saco, mais de uma hora. Aquele buraco, eu falei, beijo aí Soltar aí pra ser comprado Soltar aí pra ser comprado Mas tá reduzido a torneira Conta você da torneira aí Em meia hora Lembra o seu pará Não é reclamar não Se oculta é te chamar isso aí Então mostra a filmagem que foi três domingos Depois que eu recadei Pode acontecer depois, mas naquela vez do dia Durante o jogo Foi no funcionário 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 Foi colocada aqui a situação Chicão Volta a falar aqui Dessa reunião pactuada Apesar de você Às vezes usar uma brincadeira Respeito Aconteceu de estar resolvendo O problema Mas os dirigentes Eles não querem esse tipo de brincadeira O que eles querem? Diálogo Ter mais paciência Ouvir E respeitar os dirigentes Nas suas cobranças Em relação A parte pessoal deles O que tá acontecendo Chicão Nós somos figuradores Mais uma vez eu volto Nós estamos aqui Somos pagos pra resolver Ou se por menos Se comprometer a resolver Então Chicão Se não pode dela depois Parabéns O campo pessoal Isso é problema pessoal De cada um E aí a gente vai trocando pra frente Vamos lá É questão Da Da observação da Polícia Militária Eu tenho acompanhado Ela tem passado Sim No Barnabéas Que eu roubei Ela passa Não tem Pelo excesso de Falta de contingente Até o mesmo policial Que não vem no campo Eles conseguem ficar Muito pouco tempo Devido a demanda Que eles têm Então Isso é bom tempo lá O caminhamento com relação A essa questão Que é muito importante Com relação A postura que tem O servidor público E a população Vocês estão cobrando aqui Coisas são obrigações Nossas Secretárias Então A presença Pra acompanhar as questões O trato com as pessoas E qualquer um de vocês Que se sentirem Desrespeitados Essa casa de lei Está à disposição Vocês têm o direito De manifestar Tudo escrito E a prefeitura Tem que apurar Porque nós estamos aqui Pra bem servir Desde que também Tratados com respeito Retornarmos da mesma forma Então é importante Que a secretaria Essa reunião Ela só está acontecendo Porque existe Um problema de gestão Na secretaria Porque se houvesse Abertura Se houvesse o diálogo Eles não estariam aqui Estariam conversando Com vocês Então acho que é importante Vocês repensarem Como é que está A relação com os dirigentes De clube O que é que está errado E a gente corrigir Isso daí E se os erros Permanecerem É porque não estamos Preparados Para ocupar Esse cargo Certinho Pedro Descolocou bem Resumiu Descolocou bem Descolocou bem Com capability